Tá bom. 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 Tっちゃ, Rowdyазa. Sí, 70 mil life. Tá bom. Tá bom. io. Testapecuária. Testapecuária. Testapecuária i kayuri femoralälri Testapecuária Sidescora Zeb angelsabotu pagaró J., Matonata. Testapecuária Testapecuária Acpecuária Você tem uma informação sobre o meio do meio? Nós podemos dizer. Nós podemos dizer isso, é normal. Eu vou fazer uma comida de água. É uma comida de água. Você tem uma comida de água. Eu não sei. Eu vou fazer uma comida de água. E a comida de água. É bom. Você sabe que você tem uma comida de água? Eu acho que é uma comida de água normal. Não, não. Você vai fazer? Sim. Tem um pouco mais de água. Sim, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer um pouco mais de água. Sim. Eu posso fazer isso, claro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma marina de água. Marina de água. Que você vai fazer? Eu vou fazer a espécie. Eu vou fazer a espécie. Eu vou fazer a espécie. Para que os meus amigos gostem. Eu vou fazer a espécie de poivre blanc. flge ficar Frank Eu ajudarei o crema. Eu fui fazer alguma coisa mais kolay. Eu vou fazer a cível. Eu vou fazer a coluna. Já�is o que aconteceu? Eu tenho que importar. Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Não vou te dar uma olhada. Vamos nos botar para fazer um pouco. Ok? Ok. Vamos ver o que está aqui. Vamos misturar um pouco. Você está bem? Você está bem? Sim, não tem um bem. Não tem um bem. Não tem um bem. É bem. Sim, bem. Vamos lá, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está olhando um pez. Você está olhando. Você está olhando um pouco. Muito bom. Você está olhando um pouco. Eu vou te dar um pouco. Nós podemos fôchar. O gico está olhando. O gico está olhando. Você está olhando para não. Loupe, um bom. Lógico está olhando. É até esse tipo de 20%. É uma olhando. Vamos explicar porquê que você pode fazer. Eu costum a olhando um pez, e madeira o grado de azúcar. Eu formei zepis e citron. Como você fala dos zepis e as califas? Ficou com fome de fome. Curcum. Curcum. Meio de Frum. Zincabil. Ou meio de brilho. Ou meio de brilho, você não precisa brilho. Estou embolinhado. Ok. E Passamos citarron aqui, com os músicos para colocar mais de novo. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Não é brilhe. Vamos lá. Vamos fazer com os frisos e pincel. Vamos remerciar um pouco. Uma boba da tifosa. Ele tem o meu filho? Vamos ver com a técnica technique. Vai ser bom. Vai ser patutora por centavos. Vamos afinar a tifosa. Vamos remerciar um pouco. O fogo um pouco a varinha. É só um pouco mais um pouco. Você tem que fazer? É um pouquinho mais... Vamos até colocar um pouco. Sim, a gente vai colocar um pouco mais. Depois, vamos colocar o fogo. É certo. Você tem que colocar um pouco mais de barro para colocar o fogo. Sim, sim. Ou você vai comer um zee, Como você vai falar zee? Zee? O que já está fazendo? Não é. Sim. Não é? Não é? Não é? Não é? Não. É. É. Então, nós vamos tomar uma coisa muito boa. Fez mais um misturante. Será que vamos colocar o zinho para fazer apenas o que frango de frango? Porque geralmente nós vamos ver ele no YouTube ou em qualquer... Eles não podemos colocar muito o zinho para frango de frango. É. Será que vocês possam colocar o zinho para fazer também? Nós somos tradicionais, é? Nós precisamos fazer o azitão. É verdade. Mas as pessoas precisam fazer o azitão. Sim. Você pode fazer o azitão com um azitão? Sim. 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 O que é o maior? O azitão? O azitão. O azitão é o maior. Não é o azitão. Não é o azitão. Não é o azitão. Sim. 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 lugze fitness. Sim, sim. É elizinha. Ou seja deludia? Sim. Sim. É molecole. É molecole. Sim. Isso permite diredem o azitão. Sim. Minhacida emогда é o azitão. Olha o que eu falei para você. O genérale, o gênero é o gênero. O gênero é o gênero. É verdade. O importante é que o gênero é o gênero. 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 Não se preocupe com você. É, sim. Você não pode fazer o gênero. Agora. Vou colocar a câmera. Vou colocar a câmera. Só para porque eu não consegui. Vantá para a repúl vantá. Sim, sim. Eu já tinha dado um gênero. Eu coloquei o gênero. Eu coloquei o gênero para o fogo do fogo. Mas a minha filha é o gênero para o gênero. E que eu coloquei. A coloquei o gênero e a concero. O gênero e aнуть. Ele beliefs, o gênero e a ver. Eledia, o gênero e a tartar. Você diz que o zêbdo vai com a água e a água, e a água vai com a água. Mas por que você colocou zêbdo e a água? Eu acho que é muito bom. Então é possível? É possível. Depois de vocês dizem que o zêbdo vai com a água. Mas geralmente dizem que o zêbdo vai com a água, e o zêbdo vai com a água. Então, você faz uma nova lei. porque o zêbdo vai com a água foram distinta sozinha com água e tudo da mente. Você calculou uma água por cima de fábis? Neste e t snow 1. Phila de a água cozinha. Estou pastel para lá. Eu preciso zêbdo a pça Frangos que mandou uma água. Sim, 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 sim. Sim, mas foi uma espécie de gania, dai-vorei, mensais, quando tem alguém terá à minha amica... Obrigado, pra falar sobre, como você vai ver que a boca é gania? É a primeira vez que você vi? Não, não, eu tenho que olhar para mim. Eu já fiz ele antes. Eu fiz ele antes. Eu já fiz Sneis, eu queria aprender, mas eu tinha que olhar para mim. Eu sou pequeno e eu ver meu coração Eu sou um futuro para mim Eu estou morando, eu estou morando E quando você sente que eu estou morando Esse é o seu futuro? Esse é o seu futuro? Eu sou uma ameaça que eu gostei Eu gostei de você Eu gostei de você Eu gostei de vocês 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 Eu gostei Eu gostei Eu queria trabalhar para a Jaliyah Você trabalhou para a Jaliyah Eu queria trabalhar em São Paulo Eu queria trabalhar em São Paulo Algérias em Paris Eu quero fazer o rechicamento Eu quero ouvir você e te abra E você vai te juntar a Jaliyah Eu consegui ver muito televisor Eu vou te ensinar eles Eu vou te ensinar eles Eu vou te ensinar eles Você vai para vocês Eu vou te ensinar eles Saia leur comida. Podemos levar a comida, porque não temos alguma coisa que chante. Ok, né. Precisamos... A gente vai ver a que você não deixa? Sim, claro. Tu me chamou 40 cm de lugar de um pouco. Eu fico com mais de água. Só porque eu vou dar a comida. Você sabe que ele não deixei? Ou seja, meu amigo? Eu vou colocar também a comida, pois ele se enfadou. O que você faz de mim? Para que você aceite as e as e as e as e as e as e as? Para que tenha comida, eu vou colocar em um barato. É claro! Eu quero que o senhor tenha um salão, o senhor vai estar aqui sem alianças. Não, você acordei com esse desafio porque alguém faz o caminho. Nós temos um pouco que o senhor um homem. Nós temos um pouco. Nós nos sentimos que o senhor vai ter uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade. Eu vou ver a gente, eu vou trabalhar em alguns. É verdade, vocês são bem? É bom. Obrigado. Obrigado. Eu me aborçou. Sabe, eu realmente. Eu sempre fiz um lugar de comer e comer muito. Mas é verdade. Eu não sei o que é. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer o que eu faço aqui. O que é o que eu faço aqui? O que é? O que é o que é? O que é o que é? É bom. Eu vou fazer o que é o que é. O que é que é que é? É um pouquinho mais de 1kg. Mas que é que é. Eu vou fazer isso. Ah, eu vou pegar essa azeite. Ah, é legal. Azeite de ma. Azeite. Azeite de mazinha deve virar a colar. Porque você vai virar a peça. Sim. Certo. Se você não vai dar azeite de mazinha, não vai ficar com o tempo. Se você não vai dar azeite de mazinha. Para não dizer que você vai dar azeite. E azeite de mazinha não vai virar a peça. Coloca azeite de mazinha. Seja, você vai dar azeite de mazinha. Sim, eu vou dar azeite de mazinha. É legal. Azeite de mazinha não vai ser com o tempo. Considiu ou não? É verdade. Eu gostei desse. Quero dizer. Dos. Vamos sair do azeite da mazinha. Você vai colocar para azeite. Para o nas. Para ter saudades. Esses, os motores. Os motores vão crescer. Quando dizem. Você conhece? Mas quem dá um pouco assim E você vai Você segue Eu vou A gente ir E vamos A gente E vamos A gente A gente O tempo O que é A gente 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 Não A gente 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 vai dar uma coisa para você. Falei, o que você vai fazer? Você vai fazer o que você viu antes? Eu quero agradecer. Você vai agradecer. Eu agradecer. Eu agradecer. E eu agradecer. Você vai agradecer. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Mais claro que você vai ter feito. Muito muito, cara. Ah! Mas a Deus! Ah! Eu quero ter que fazer isso aqui. Ah! Como te vai fazer? Você vai terりutas? Pô, me perdoe. Por favor, não sei. Vamos, vamos. É bom. É um. Está um bom. Ele é citroné. Que eu sei. Mas é um bom. Mas é um bom bom. Mas é um bom bom. É verdade. Eu vou ver o seu lindo. Tem alguma coisa para que o senhorneve. Foi. Eu acho que o senhor tem um bom. Pai, o senhor é bom. Bem-vindo. Eu vou te dar uma panela. Eu acho que o senhor é bom. É bom. Amém. Você recebeu o seu produto? Sim, eu vou te dar uma panela. Essa foi a panela. ou não, não é que você tem mais um grande. É, uma alheada. É uma alheada. O meu querido. É, é. É, é. É, é. É, é. 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 É, é. É. É, é. É, é. 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 É, é. , , , , , , Bainha, tá, jina Ah, eu não sei se você tem que fazer uma coisa que eu vou fazer, eu vou dar um bocadinho Dismillah Hum Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer um pouco Ah, não O que é isso? É bom, é bom. Doutor, o senhor, nós já conhecemos o que vai acontecer. Nós já conhecemos. Nós já conhecemos. Mas eu acho que antes de fazer a finalização, vamos fazer a finalização com o seu final. Ah, é verdade. Você já conhece. Nós já conhecemos. Nós conhecemos. Nós conhecemos. E a finalização. E a finalização. Não vai ter mais. E a finalização. E a finalização. Está bem. Isso é o senhor. O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Música 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 Ajuda, ajuda, ajuda. O que você fala? O que vocês acham? Em comentários. Olha o sede Ali, é um fãnão. É um dos milhares de lá, irmãos. Vamos ao Jengel e vamos ao nosso amigo. É o meu amigo. Sede Ali, nós vamos ver a nossa história. É uma história. É uma história de um homem que é um homem. Tem uma história de um homem. Aplausos Obrigado. Obrigado por ter uma olhada. Eu esqueci o detalhe sobre o detalhe. Eu não sei. Não sei. Não sei. Você viu o detalhe? Sim. Você viu o detalhe? Sim. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Você tem que ir embora. Sim. Você está falando? Foi bem. Obrigado por ter a oportunidade. Obrigado. E isso me deu muito prazer. De ter a oportunidade de preparar um plato tradicional. Foi muito bom. Obrigado. Eu estou muito feliz. Você tem muito foda. Não sei. Obrigado. 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 Vamos falar com a convidão. Seidale, uma última palavra. Obrigado por ter a sua irmã. Obrigado por sua irmã e seu amigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado claroайтесь. Obrigado? Obrigadoést e nos cavity talvez. Obrigado realistas. Você pode se acerrar sua visão como disse antes. Você não precisa ver a próxima vez em quando? In-shá-Allah. Então, comece a falar com vocês. Eu te engano, obrigado por nós. Vocês gostam de nos acompanhar. Não é nada que você gostar de nos acompanhar. Você gostar de nos acompanhar mais um acústado. Para que você deixe de fazer energia para diminuir. E você deixe de fazer outra coisa para que você deixe de fazer uma boa nota. Quando você deixe de fazer uma boa alta. Então, vocês deixei de fazer uma boa noite. E até o próximo ano, naquele ano, naquele dia. Vou mostrar-lhe-me o meu dia. Eu vou te dar um abraço. E até o próximo. Fui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto